O peregrino é todo, todo tipo e dois em contas A éua só não é conta de rir Na festa onde o triunfo Essa história sempre se o perigo Olhe a paz, Senhor do Pai Eu vou, eu vou, essa pra toda vida Colorindo essa temida O salmo é forma de oração Hoje tem festa O meu coração Dá pra ver O brilho no olhar A chama que jamais se apaga A razão da devoção Minha paixão Gosta de prata Dá pra ver O brilho no olhar A chama que jamais se apaga A razão da devoção Minha paixão Gosta de noite O dia vai chegar O universo Não dá meu favor Deservar por aí Já que não abriu Quem senta a fé Sempre é alto A luz de refletida Vem dores e do céu Fazer o dia A razão ritual Toda magia Que volta ao mesmo lugar A sabedoria E morreu A razão de um camô Ciberia Com amor De cima não consegue entender Como o rio Volendo a tomar Ciberia Com Água Com Água Lá no caminho O perigo Ele vai chegar Liga Deixa o meu Corpo E destruirá A paz Vem Deixe Abrir Lua Como será Onde estará Esquita o meu Vestido Sobrei E eu vou E parar Para servir O perigo Tudo de Depois Encontrar A emoção Toma Gona De Na festa Onde eu Vem E o Corpo Essa história Sem início O meio E fim Corre E abaixo Segunda Bairro Eu vou Dançar Toda Vida Colorir Essa Perida Com salva e calma de oração Hoje tem festa Onde Do meu coração Me dá pra ver O brilho no olhar A chama Que jamais se apaga A razão da devoção E a paixão Rosa de prata Me dá pra ver O brilho no olhar A chama Que jamais se apaga A razão da devoção E a paixão Pois só Por um dia O dia Vai chegar Onde Cantando A meu Pabou Se tem barco Na isla Que não A triunfo E sem café Sem ganhar A luz Que me sentira Em dor E sem café A razão da devoção A razão da devoção Toda a magia Que a razão desse lugar A sabedoria e o poder A só De amor Citaria do amor Se não a mal Se é Que me sentou Como um rio Momento no ar Te levo Água Amor Tá no caminho O perigo ele tá Vida Deixa o meu Pobedo Tô no rio Correndo no mar Te levo Água 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 Amor O perigo ele tá Vida Deixa o meu Pobedo Vida Vida A razão da devoção Como será Onde estará Vestido o meu Vestido Só que que eu vou Reinará Para sempre O menino Com o doce Vitor eterno A devoção Toma conta de mim Na festa O ônibus Que eu for Nessa história Sem que se o bem Me vim Corre a paz Quanto vai ser o amor O meu amor Resolva toda a vida Correir essa bebida Não salta em forma de oração Hoje tem festa No meu coração Dá pra ver O brilho no olhar A chama Que já dói se apagar A razão da devoção Minha paixão Corre a paz Corre a paz O brilho no olhar A chama Que já dói se apagar A razão da devoção Minha paixão Corre a vida O dia Um dia Vai chegar O universo Toma Meu favor Esse barco Na hija Que bando A triurro E se papé Se estranhar O dia Música 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 Música